Olá, meu nome é Helena Donato, sou facilitadora aqui do curso do Espaço de Arte Selga. Hoje aqui nós vamos prender uma tiara meia de seda, uma tiara infantil, meia de seda, a coisa mais simples e rápida de fazer para um recém-nascido. Nós temos aqui o material meia de seda. Temos também aqui, olha, você pode trabalhar com esses lacinhos já prontos, você já compra eles, né, ele feito, todo trabalhado. Pode trabalhar com pérola, fita, você tem variedades de material que você pode incrementar aqui nessa tiara simples e rápida com a meia de seda. Tenho aqui a meia de seda inteira, vou pegar e vou cortar um pedaço, olha, o tamanho que você quiser, ó, você pode cortar ela de vários tamanhos. Eu vou cortar ela aqui nesse tamanho aqui, ó, vou cortar dois pedaços. Tirei. Simples, rápido de fazer. Uma dica muito boa, tá? Aqui nessa abertura aqui, eu vou pegar, ó, vou esticar ela, ó, e ela vai enrolando. Ó. Ó, ela fica toda enroladinha. Pode fazer ela mais fina, do jeito que quiser. Vou pegar, ó, vou pegar aqui, ó, esse lacinho que aqui na Selga vende, eles já prontos, uma gracinha, né? Tem de várias cores. Vou pegar a cola quente, ó, vou pegar a cola quente, vou botar cola aqui, ó, e vou trabalhar, brincando, olha. Botei ela transversal. Fica uma gracinha na cabeça da criança, ó. E coloca do ladinho, da cabecinha. Ó, aqui eu também posso trabalhar com meia pérola ou um estraz. Vou pegar a cola de silicone, vou botar cola aqui, ó. Olha só como é que vai mudando o trabalho. Pouquinha cola. Olha bem, olha que linda que ela fica. Fácil, rápido de fazer. Essa aqui já está pronta. E vamos fazer uma outra tiarinha. Também do mesmo jeito. Ó, abrindo, esticando. E vai tirando o lugar, ó, vai virando, ó. Ela já fica toda enroscadinha, ó, fininha. Vou pegar, vou abrir essa daqui, ó. Se eu quiser colocar esse com lacinho, eu também posso colocar com fita. Não tem problema, tá? Vem aqui, ó, de novo. Olha que linda, ó. Olha ela bem juntinhas. Rápida e fácil de fazer. Se eu quiser aqui também, ó, colocar um outro lacinho aqui, ó, maior. Olha. Aqui embaixo, eu também posso. Diferente, mas que chame atenção, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, o E. Né? A letra E. A vogal E, que fica parecido. Vou dobrar aqui, ó. E vou cortar um acabamento. Pra colocar. Pego cola de silicone. Vou pegar aqui, ó. Vou dobrar aqui no meio, ó. Quando eu não tenho fita mais fina do que essa, eu venho, dobro no meio. Coloco aqui, ó. No meio. Ó, dobrei, passei a cola. Vou dobrar de novo aqui o outro lado. E vou fazer o acabamento aqui, ó. Daqui eu já ajeito. O laço. Vou cortar aqui esse acabamento. Venho aqui, ó. Queimam as pontas. Pra não desfiar. E coloco aqui, ó, do ladinho, ó. Cola de silicone. Coloquei. Venho aqui, pego meia pérola. Cola de silicone de novo. E coloco. Eu gosto de brincar muito com as cores, tá? Não fico presa a só uma cor. E aqui, gente, a gente ajeita o laço. Olha que linda a tiarinha. Coloca o lado, assim, da cabecinha do bebê. E fica lindo. Você pode trabalhar com tudo. Com pérola, tudo. Se eu quiser aqui, ó, também, ó, colocar meia pérola aqui também, ó. Eu vou trabalhando, ó. Com a tiara. Isso aqui, assim, tudo que vem, assim, na cabeça, assim. Você vai colocando que vai ficando um trabalho legal. Vai enriquecendo o seu trabalho. Então, aqui, ó, nós temos duas dicas legais de você fazer uma tiarinha pra recém-nascido. Então, se vocês gostaram, vem aqui pra Selga, no Espaço de Arte Selga. Eu estou dando aula na toda segunda-feira, no horário de 13 às 15h20. Venham, não percam. Venham, não percam-nascido.